Música Hoje eu vou mostrar pra vocês o que vem na caixa do Powerbrief K5 quando vocês compram, certo? Então essa daqui é a caixa, a embalagem. Vamos abrir. Então o que você encontra? O aparelho, certo? Vem todo lacradinho, o clipe nasal, o bercinho pra você apoiar, ele vem com um bocal, o cabo USB pra você conectar no computador e o adaptador de tomada, caso você queira carregar ele direto na tomada. Ele vem uma case pra você colocar o seu aparelho, as pastilhas de higienização da válvula, o manual e o CD de instalação do software. Música Música